E o bar não conversou, ela de cantinho, ela me chamou, tu me curou, safara Vem segurar, a gente vai sair, vamos aí Pega a cena mulher Original, viu bem? Chama o swing Tic-toc E vai sentar, relaxar com esse sorriso e colar E vai sentar, relaxar com esse sorriso e colar Vem, vamos amor Que aí, né? Que aí, que aí? Nossa Tá ok